O exército sírio assumiu o controle total da cidade de Deirazor, capital da região de mesmo nome e último grande centro urbano com presença do Estado Islâmico na Síria. O anúncio foi feito pela televisão estatal. Após uma série de operações específicas, unidades das Forças Armadas, em colaboração com as forças aliadas, recuperaram a segurança e a estabilidade em toda a cidade de Deirazor. Depois de neutralizar a resistência do grupo terrorista Estado Islâmico. A queda da última grande cidade, sob controle dos extremistas, havia sido anunciada na quinta-feira pela ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos. A agência oficial SANA afirmou que a cidade foi completamente liberada. Segundo a imprensa estatal, as unidades de engenharia do exército sírio atuam para neutralizar as minas e outros artefatos explosivos espalhados pelo AI na cidade. A perda de Deirazor é um duro golpe para o Estado Islâmico, que nas últimas semanas sofreu várias derrotas na Síria e no Iraque. O grupo já não controla nenhuma cidade importante nos dois países. Em outubro, jihadistas foram expulsos de Raqqa, considerada sua capital na Síria. Deirazor, rica em petróleo e na fronteira com o Iraque, era a última grande cidade síria sob controle do AI.